Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma antevisão do Grande Prémio, prova que hoje é patrocinada pela região de turismo do Algarve e razão pela qual temos connosco o Sr. Presidente Desidério Silva, Presidente da região de turismo do Algarve. Sr. Presidente, muito bem-vindo. Muito obrigado. Gostava de perceber qual é a importância deste tipo de evento e dar a ligação que já existe com o concurso de Vila Moura há tanto tempo, qual é a importância deste evento para a região do Algarve? Olha, esta importância tem-se vindo a afirmar de ano para ano, porque nós estamos no princípio de março, as provas começaram em fevereiro e para nós a nossa aposta está muito focada naquilo que é criar eventos, criar condições para que o Algarve possa ser visitado nesta altura do ano. E obviamente que este é claramente uma das apostas, tendo em conta o êxito e o sucesso das provas anteriores. Nós já entendemos que chegam aqui cavaleiros e cavalos de todo o mundo, chegam aqui dos melhores, chegam aqui profissionais e chegam aqui, no fundo, aqueles que podem fazer a diferença. E nesse contexto, o Região de Turismo e o Turismo de Portugal têm obrigação e têm, obviamente, porque enquadram perfeitamente naquilo que são as apostas nos eventos em épocas menos favoráveis em termos de ocupação na região. Isto equivale a mais economia, equivale a mais dormidas, equivale, obviamente, a mais emprego e equivale a que os hotéis possam ter uma taxa de ocupação e os estados funcionam. Ou seja, há uma dinâmica de um valor acrescentado em volta destes dias que o Atlantic Tour está aqui em prova. E, portanto, é claramente uma das provas a apoiar, pelas razões que eu já indiquei. O ano passado tivemos três provas sob a alçada desta organização, portanto, três tours diferentes em épocas diferentes. É importante a existência deste tipo de provas para combater a sazionalidade no Algarve e garantir uma ocupação mais constante durante todo o ano? É evidente, porque nós estamos a falar nesta prova que começou em fevereiro e que vai terminar em abril. Mas depois estamos a falar outra que vai de setembro ou outubro. Ou seja, e a preocupação do promotor continuar, digamos, a aumentar o número de semanas por ano. Tudo isto faz com que, ainda por cima, nas épocas e nos períodos que eu falei, são os mais importantes para nós em termos de reforçar a ocupação. Estou a falar entre outubro e maio e, portanto, elas enquadram todas neste período. E é evidente que nós não podemos só dizer que é importante que as coisas e, depois, quando elas começam a acontecer, nós temos que estar por dentro, temos que apoiar, temos que forçar, nomeadamente, quem está em Lisboa e que tem a responsabilidade também de olhar para estas ações de uma forma, enfim, diferenciadora, que possa acompanhar e possa, obviamente, também apoiar. É isso que nós estamos a fazer, porque, claramente, são mais dormidas, como eu disse, é mais dinâmica económica, funciona uma série de empresas à volta, digamos, destas provas e isso faz com que a economia, nestas alturas, possa dar um salto. E o que nós precisamos é que as economias, entre outubro e maio, vão dando saltos, no sentido de as épocas, nesta fase, serem menos, ou seja, não sejam tão difíceis para os investidores. E, obviamente, que com estas provas e com esta dinâmica, e não estamos só a falar de cavalos, nós estamos a falar do cycling, estamos a falar do walking, estamos a falar do bird watching, ou seja, há aqui um conjunto de atividades que estão, claramente, associadas ao turismo de natureza, que estão a dar um salto qualitativo e quantitativo, no sentido de desbater a sazonalidade e criar mais condições para um Algarve durante todo o ano e não apenas 4 ou 5 meses de praia. Como eu disse há pouco, esta ligação já existe há algum tempo, entre a organização do Vila Humor Atlantic Tour e também a região do turismo do Algarve. Como é que têm acompanhado a evolução da organização, das infraestruturas e, no fundo, também a evolução da organização presente aqui no concurso? Eu tenho acompanhado, aliás, desde o primeiro momento em que fui contactado com o engenheiro António Moura e desde a primeira hora tenho não só acompanhado, mas também tenho vindo cá algumas vezes e tenho procurado levar, junto dos decisores políticos, nomeadamente através do turismo de Portugal ou da Secretaria de Estado do Turismo, portanto, dando indicadores e dando sinais daquilo que está a acontecer. E, portanto, estes apoios ou este reforço da visibilidade do Atlantic Tour é notória e, portanto, é evidente que, se não fosse assim, não estaria eu, se calhar, tão empenhado ou mesmo o turismo de Portugal. Portanto, o que nós temos aqui, as dificuldades às vezes são aquelas que fazer chegar a Lisboa a informação para que, no fundo, as verbas necessárias aos apoios, que elas virão sempre para aqui, através de Lisboa, portanto, possam as pessoas ser mais sensíveis e ter uma visão diferente, no fundo, pela positiva, daquilo que está a acontecer na região. E, portanto, nesse aspecto, sim, tem havido aumento da qualidade, as infraestruturas têm sido notório, digamos, aquilo que tem sido o investimento. A própria Câmara do OLE também já tem feito aqui alguns investimentos, nomeadamente nas acessibilidades. E, portanto, eu penso que, nesse contexto, este é um processo irreversível e que só tem condições para somar e para melhorar. Como eu disse há pouco, esta prova vai ser patrocinada pela região de turismo do Algarve. Qual é a sua expectativa em relação à prova de hoje? Repara, eu o que sei é que estão aqui cavaleiros, enfim, de topo, estão aqui cavalos de topo. E, portanto, nesse contexto, não sendo um especialista nessa matéria, acredito na organização, acredito no promotor e sei que vai ser um sucesso. O resto, agora, as questões técnicas e de pormenor, não sei quantificá-las nem identificá-las. Agora, só sei é que a prova vai ser, com certeza, bem disputada, vão ter resultados fantásticos e, obviamente, vencedores de topo. É o que eu sinto e é aquilo que eu espero. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença e até à próxima. Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado.